Isso aí galera, como vocês estão? Tudo em ordem? Só ouro? Só alegria galera, graças a Deus, tamo junto né galera? Segue aí no Instagram, Jonathan Moraes YT, segue aí, beleza galera? Pressão na roça também, vou fazer uns adesivos top galera, não tô bolando um adesivo aí Quem trabalha com adesivo, com arte, comenta aqui embaixo, quero fazer um arte diferente, beleza? Arte bem top do Pressão na Roça Galera, hoje eu tô aqui em Bela Vista do Paraíso, meu amigo Laudimar, conhecido como Zé Rico, você já viu ele no canal né? Ele tem um Santana top galera, vou mostrar pra vocês o Santana dele aí Chama, ele tá ali ó, ô Zé Rico, você tá bom meu filho? Beleza, Jonathan Moraes aí ó Aí ó, tamo junto, beleza? Beleza, graças a Deus Vim na casa dele aqui hoje, e ele tá, arrumou o Santana né? Você deu um grauzinho no motor? Fiz um grauzinho no motor, eu fiz o motor dele inteiro né? Fez inteiro né? Fez inteiro Fiz inteiro, o motor inteiro, parte de baixo, parte de cima né? Tava batendo já né? 280 mil quilômetros aí, rodou né? Rodou bastante até É É, o motor é bom E, faz tempo que você tem eles né? Faz três anos Três anos já? Três anos Olha, bem arrumadinho galera ó Vermelho, tá passando uma cera ali Pode continuar passando a cera aí, não vou Pode abrir, não vai apagar você não Pode abrir, olha aí tá Aí galera Que ano que é? Noventa e seis Noventa e seis, olha, bem conservado É a versão exclusiva Olha lá galera Santana dele é bonito Bem arrumadinho, vermelho né galera? Eu acho muito bonita essa cor Dá pra pintar o 112 dessa cor, não é não? Dá, é vermelho no documento É que, sabe o nome dessa cor? Vermelho Royal Vermelho Royal? É Bonito hein? É E ele, ele tem uns, um Ele tem, ele tem um, é, porque é perolizado Perolizado Bolinha metálica É, eu não sei se é Dakar ou é vermelho real Acho que é Dakar esse vermelho Dakar Vermelho Dakar Pensa o 112 dessa cor, com aquelas faixinhas douradinhas Nossa, o 112 fica muito bonito Fica bonito, douradinho Gostei dessa cor Fica bonito, pode abrir junto Vou abrir aqui Pode abrir Pode abrir Aí galera E o volante dele galera, ele mostrou ele Esse caboteava, ele tem regulado de altura Né? O painel do branco, ó Ó o painel, bem, bem novinho galera, ó Né, né Zé? Sim Bem arrumadinho o carro Cinco marcha, filho Aí põe pressão Aí na estrada, acelera Dois ponto zero Com bico injetor, né? Tem quatro bico? Quatro bico Quatro bico injetor Filé galera, ó Seu filmão espelhado Dá pra nós aí, ó Chama Rodinho original Original, Zé Pablo Parabéns aí, pelo carro aí Deus abençoe você Obrigado Parabéns aí, eu acho massa que você conserva Amém, eu que agradeço você Tá, pelo que tá gravando o vídeo Tá colocando pro pessoal ver, né? Eu agradeço você, tá bom? Ô, tamo junto, precisamos tamo aí E cerando galera, ó como tá, ó Ceradinho Um pouquinho de poeira que eu tava na oficina, né? Ficou lá 20 dias lá fazendo Porque tem hora de jogar festa Tudo, a gente ficou tudo Fez novo, né? Você fez aqui em Bela Vista? Aqui em Bela Vista O Leandrinho mecânico O Leandrinho é parceiro, hein? Gente boa Um abração pra ele aí É O Leandrinho meeste do Minas aí Sempre faz estampa aí pra mim aí Fico contente com o serviço dele também É bom, é bom a pessoa assim Confiança, né? Pode ir original Tá aí o carro do Zé Rico, filho Com impressão, filho Final de semana é ele que tava na rodagem Com o somzão ligado, hein? Ali tem som, filho E tem som é ele Sabia a Lava Vista vai ficar pequeno pra ele Sonzão aí, galera Fez o motor inteiro O dele é com 4 bicos injetor Ó, você vê se o carro é de procedência ou não é, ó Ó, ó Seladinho, galera Aí tem impressão, filho, ó Carma Né? Cara bem seladinho Originalzinho aqui ainda, ó Originalzinho não foi batido, tá vendo? É Né? Um carrinho bom, ó Motorzinho nos bicos Né? Deu trabalho pra achar esse carro, né? Agora que você não for comprar, né? É, deu trabalho pra achar o Santana bom assim, né, bicho? Você tinha um Golf Que ano que era o seu Golf? É, 13 2013, bicho Ah, mas põe a pressão pra acelerar, hein? 2013, é Aquele Sportline? Sportline, limitado Chique, chique É Aí, galera Aí ele vendeu Agora comprou o Santana O sonho dele tem o Santana Comprou o Santana, filho Santana, velho Aí, ó Tem essa luz aqui, ela acerta também Ah, ela acerta aí um botãozinho Sonho é realizado, galera É, a pessoa, né? A pessoa a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos Não deixe pra amanhã O que puder fazer hoje Corre atrás, né? Tem vontade do sonho Corre atrás que dá certo Deus abençoa Pede pra Deus discernimento O que você pode fazer pra conquistar esse sonho Que Deus dá A sabedoria Né? Ó Usando de LED É LED ou Xenão? Você vai olhar o LED, né? É LED Cobão Aqui ela tem É Beleza Só o ouro Materiona grande, ó Né? Só o ouro, galera Deus abençoe os erros aí Que ele é um moleque muito merecedor Gente boa aí E o vermelhão tá lá fora Só esperando o carregamento Tá meio fraco aqui em Bela Vista, galera Tá ali, é Tá meio fraco Vai ver se tá achando uma carguinha Pra nós descer pro Parnaguá, né? Pra ponta grossa ali, alguma coisa Se não, nós só pro Mato Grosso Nós não temos preguiça É, não vai nem nunca Que manda é faturamento Portanto é faturamento Aí, ó Calma De ontem morar 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 Só o cavalo ali Só o cavalo ali Sabe isso Partiu pra Londrina Amanhã nós tá aí Dou pra nós Fazer o movimento Achar uma carga aí Deus quiser Beleza, galera? Eu leve a volta com vocês aí Beleza Um abraço Deus abençoe Esse é o pai do Laudimar, ó Aí, ó Cacanã vai filmar você cantando Ainda vai fazer uns videão, não vai? Deus abençoe Deus abençoe Ó a moto andando aqui, ó E quem que é essa moto aí? É sua? É a minha Ó, pai do céu O que você anda Pro Londrina? É Vai na região aí Aí, ó Tudo no preteador Passou pretinho Bem limpinha, né? Essa moto aqui Não tem preço não, né, Zé? Não, eu vendo ela não Bem bonita É um CG Titã É, 2003 Aí, ó Que top Chama, ó Bem arrumadinho o painelzinho Você trocou o painel? Original Nossa Tudo original Você é cuidadoso, hein, ó Original Daqui também? É Nunca foi pintado? Não De forma Você competiu e tirou zero? Essa moto foi Segundo dono Segundo dono Segundo dono Tava com seis quilômetros Nossa Seis quilômetros O que que ela Hã? Os carros são bem É tudo bonito É o outro Bem arrumado Os dois cuidam igual O outro também Vixe o outro, você vê Nossa, bem cuidadoso Não conhece o outro, não, né Lá do meio Você não Não, vai ver Vem conversar com ele Chama Bonito, hein Parabéns aí E o pai? O pai não é de moto, não? Não Eu tenho medo de moto também Eu tô na garupa, eu morro de medo de andar também Nem dirigindo, eu não tenho carteira de moto, eu tenho medo É Não tem lado de costume, né Com a carreta, né Grande, né E o que que dá em vitreio, filho? Caralho, só na manobra Chama E é gostoso andar além, né É bom, é gostoso, né Você só mais um pai andou no 24? Já É gostoso, né É alto, né Melhor que tem um carro baixo Melhor que tem um carro baixo Melhor que tem um carro baixo E é alto, né É alto É macio, faz assim, né Com a cabina Vem, só alegria É Isso aí, galera Não tem carga Não tem carga aqui no Bela Vista Queria descer pra Pananaguá A ponta grossa aí, mas não tem carga Ô, meu Deus do céu Tá meio parado Segunda-feira tá parado Isso mesmo Isso mesmo Dá certo Não adianta bonita, né Tô indo aqui Tô voltando pro Londrina ali, tá bom Os bons negocinho no banco ali Pagar um boleto O boleto vença Já tem que pagar Vai parte, vai parte É Vai parte aí Chama Vai parte Aí, tamo indo aí Tô voltando de novo Esperar a carga Amanhã deve ter carga Isso aí, galera Vamos acelerar o carrão Deus abençoe Nossa viagem aí Pra onde? Pra onde? Vou avisar pra vocês Tá coberto ali atrás É normal Entenda não Aqui é o motorinho O cabelo tá limpinho Tá limpinho Tá minha coberta ali atrás O clavisseiro E minha bruxa Beleza, galera? Vamos que vamos aí Deus abençoe Nossa viagem Pra onde você tá aí, idiota? Galera, nós tá indo Já tá aí Goiás Já tá aí Goiás, hein Tá bom Estamos indo vazio Não tem carga Paranaguá tá feio de carga Pra descer de novo Eu fui a 170 reais tonelada Agora tá 80 87 Então tá muito fraco Tem um carro que tava ganhando 100 reais Mas mesmo assim é muito fraco E pra subir, galera Amigos lá Que tá lá Falou que Pra subir O Mato Grosso tá 160 Então tá muito ruim Muito ruim agora E aonde nós tá, galera? Nós tá uma semana parado já Uma semana parado aí Vai carregar quinta-feira Hoje é terça Quinta-feira tem 40 anos na frente Então não cair Vai carregar lá pra segunda-feira aí No caso Então não com a benção Fica aqui O boleto vence Mas tem que ganhar dinheiro Pagar conta E pensar pra frente Quem não pensa Arrozinho e feijão tá bom Fica ali Parado Outra pessoa que tem bastante dinheiro No guardado, né? A pessoa que paga a conta Você paga a conta, galera Tem que andar Queira ou não tem que andar É a realidade do motorista Você também pensa em ingressar E comprar mais coisa Tem que andar longe Caminho barato não pega a frente, não Tem que andar longe E nós decidimos em vazio Nós quem? Eu, Zé Rick e o Alisson Que parada dura Deus vai na nossa frente E aí cuide nós aí E dá tudo certo Beleza? Então vou filmando pra vocês aí Vou filmar essa Essa saga Essa temporada Que vai ter agora Vai ter temporada de vídeo agora Eu sei Beleza? Tem que andar na frente Que porra Tem que andar na frente Foda tem, irmão E Zé Rick Então, galera Nós vamos ainda aí Beleza? Vou filmando pra vocês aí O motorista entrou E vamos que vamos Deus abençoe nossa viajada aí Já tá aí Goiás Vou filmar pra vocês Puxando uns puxinhos de lá Se não vai subir mais pra cima Não vai filmar ainda Galera da região aí Um abraço Beleza? Tamo indo aí pra aí A região aí Já tá aí Goiás Mais madrugando Beleza? As carguinhas que tiveram Vai puxar E não vai subir vazio Porque não tem carga pra subir Descer pra lá Vamos buscar uma Não tem como Só vai gastar Dizem Perder tempo Então nós Sobe uns quilômetros vazio Carrega Dá uma fuxinha Faz um óleo E sobe mal um pouco Vai pegar um lugar bom lá Quase já reconhecido lá Há muito tempo Sempre vai pra lá Então ele já sabe o lugar bom Tá levando isso aí Que tá um de bonde aí É agradecer ele aí Por tá levando nós Pouca gente faz isso Que quer pegar um O cara que nunca foi Fala lá Vamos comigo Vamos lá Tem pouca gente que faz isso Então agradecer ele aí Obrigadão Beleza? Vou filmar pra vocês aí O nosso trajeto E acompanha aí o vídeo Beleza? Vai ter bastante vídeo Pro canal Pra vocês E vamos que vamos Galera Deus abençoe nós aí Beleza? O Zé Henrique tá lá na frente Vou filmar pra vocês Aí galera O Zé Henrique tá ali Eu sou o último da fila aqui O Zé Henrique tá ali E o Assa lá o primeiro O Assa da 4º eixo Quem lembra? E o Zé Henrique no bitran Tá bom? E eu na LS Vamos lá Abençoe nós aí Peixinho erguido Vamos de boa Na minha linha 70 80 70 80 Nós tá 70 agora GPS ali tá 70 69 Então vamos aí Vai de Bela Vista agora Às 9h39 Tava andando aí Filmando, parando no poço Filmando tudo aí pra vocês Vai ser uma aventura galera Bastante Porque eu nunca viajei longe Então Mais longe que eu fui pra Anaguá De caminhão né De carro eu já viajei Como eu falei pra vocês Fui pra Minas Tudo mais De caminhão Essa é a minha primeira aventura Dormindo no poço No poço Tomando banho no poço Vai ser bacana demais Beleza? O ruim é deixar a família né Deixar o pai, a mãe, a Ana Minha tia, meu tio Deixar a família ruim Que queira ou não Vai dar no rasgalão Todo dia tá perto Perto de casa né Mas é um sacrifício Que a gente faz né É E pensando no futuro Deles mesmo Que eu puder ajudar Meu pai Que eu puder ajudar Minha mãe Minha esposa né A gente faz pra isso A gente trabalha Pra ajudar a família É ajudar no sentido É dar um conforto melhor Pra eles né E vamos que vamos galera O Zé Rico também Eu acho que é a mesma coisa O Alisson é a mesma coisa Acho não Tem certeza né É a mesma coisa O Alisson ainda tem criança O Zé Rico também tem criança né Deixar o pai e a mãe Mas que Deus abençoe Eis que tá tudo certo Abençoe a eu também E vamos que vamos Abençoe a nós né galera Beleza? E vamos que vamos aí Deus abençoe a nossa viajada E dá tudo certo Partiu já tá aí Goiás ó Que legal a cena Vamos que vamos galera Então é isso aí Inscreve no canal Deixe seu like tá bom? Vou virar a câmera aqui Inscreve no canal Deixe seu like Muito obrigado Por estar assistindo os vídeos E acompanha aí galera Agora acompanha mesmo Galera que tá assistindo mesmo Acompanha aí Que vai ser saga chique Vou fumar tudo pra vocês Beleza? Vai parando o posto Não vai tomando banho Aquele rolo Ó aqui é tanto Tanto mais banho Aqui é de graça E tal E tal posto Saindo de Bela Vista Para aí Londrina né Eu sou de Londrina E esse Bela Vista Parque Chataí Goiás E se tiver mais cidade Eu vou falando por cima O Alisson quer pro Chataí Tá não mais pro Chataí Aonde nós for parando Vou fumar na cidade Beleza? Então se inscreve no canal Deixe seu like Segue lá no Instagram Que eu vou postar também Lá no Instagram Beleza? Jota Moraes Vamos lá Deus abençoe a Deus E se inscreve no canal